E ele começa com a primeira pergunta. Professor, é quase que uma unanimidade nas casas de análise youtubers que é momento de investir no exterior ou renda fixa. Será que está chegando o fundo do posto para a Bolsa Brasileira? E ele dá risada. Então, duas coisas aí. Eu acho que a gente pode abordar isso de forma separada. Primeira delas, com relação a mais fácil ali, né? Com relação a será que a Bolsa está chegando ao fundo? Dado que quando se fala ali a Bolsa, está se falando da precificação dos ativos, o índice Bovespa, que nada mais é, uma cesta com a precificação dos ativos e por aí vai, a dependência de chegar no fundo do poço ou não depende da histeria coletiva parar, certo? Você para de matar gente acusada de bruxaria quando a galera para de acreditar que de fato existe bruxa no mundo. Então, até... Ou que pelo menos eles conseguiram erradicar as bruxas no mundo, tá? Então, a ideia ali da precificação vai depender... Aqui é a... A estancada ali da queda na Bolsa de Valores vai depender justamente do mercado parar com a histeria coletiva, tá? A gente tem visto há bastante tempo pouco volume, então o que você vê ali é bastante movimento de um pessoal aí com menor volume para negociar. Então, o que me parece, em geral, é que posições de maior porte continuam muito bem alocadas nos mesmos lugares, basicamente esperando passar esse momento. dado que não faz sentido a precificação e as quedas, a gente tem aí mais de uma semana, acho que quase duas, ou talvez entrando na terceira semana, de volume muito reduzido. O que quer dizer que quem está negociando ali não é propriamente capital de grande volume, certo? Então, assim, acho que... Nesse momento tem bastante gente jogando parada, tá? Especialmente os de maior porte e você tem bastante aventureiro e a galera desesperada e especulador jogando mais agressivamente nesse momento e você tem algum nível de movimento mais agressivo, mas com pouco volume nos ativos em geral, tá? A gente está falando de volume 3, 4, às vezes 5 vezes menor, às vezes mais do que seria um dia normal, não um dia excessivo, mas um dia normal. Tá? Falando com relação ali à questão de casa de análise, youtuber, a questão ali da lógica para investir lá fora é aquela lógica que eu coloquei aqui quando fizeram essa pergunta na semana passada, certo? Você tem a lógica de estar no lugar que está melhor, só que estar no lugar que está melhor não faz sentido quando eu penso em investimento, certo? Você tem ali quando se fala, por exemplo, de exterior ou renda fixa, tá? Exterior, eu imagino que estejam falando mais especificamente dos Estados Unidos, você tem uma exuberância há algum tempo já da Bolsa Americana, que vem batendo recorde atrás de recorde, atrás de recorde. Hoje, se não me engano, bateu recorde de novo, chegou muito perto de bater recorde de fechamento mais uma vez, certo? Então, assim, eu não sei o quão positivo é você alocar capital, independente do que você tenha como outras opções, mas alocar capital onde a Bolsa está batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde há bastante tempo. Porque, claramente, você está no mínimo próximo das máximas que o mercado daquele lugar já viu como sendo racional. E do outro lado, você tem o mercado brasileiro batendo aí mínimas de ano e blá, 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 mínima desde não sei quando, etc e tal, certo? Então, batendo aí bem lá embaixo. Não, eu estou você perguntando se chegou no fundo do poço, certo? Então, eu não vejo muito sentido, na minha cabeça faz zero de sentido, você trocar os ativos que você tem extremamente descontados em queda agressiva e comprar os que você tem batendo recorde e lá em cima, certo? Na minha cabeça, não faz muito sentido. Então, eu não vejo qualquer racional quando se pensa esse tipo de lógica. Com relação à renda fixa, a gente tem um cenário de redução contínua de IPCA. Então, qualquer coisa que esteja atrelada a IPCA, inflação aí você tem, por mais que, vagarosamente, você tenha redução contínua de IPCA, você tem, por conseguinte, uma redução contínua da Selic. Acho assim, quando você fala, por exemplo, mas agora vai estacionar porque o Focus falou. O Focus hoje deixou, colocou ali os juros que eles esperam em 10,5%, que é o atual, ou seja, eles esperam que não tenha mais nenhuma redução esse ano nos juros. Eu não tenho como dizer que os nove membros do Copom vão votar ou não vão votar, mas pelos dados entregues, você não tem nenhum impeditivo de uma nova redução de 0,25%, de 0,25 ponto percentual. Então, assim, acho... Esse tipo de coisa, de ficar chutando, não faz sentido nenhum. Mas esse chute, especialmente, é um chute que eu acho estranho porque você claramente não tem nenhum impeditivo para a continuidade de mais 0,25 pontos percentuais. Você já teve a redução do ritmo no anterior justamente para poder ir reduzindo e ir sentindo. Você teve um IPCA aí que veio positivo numa direção interessante. Você teve o IBCBR no 0 a 0. Então, assim, você teve dados lá do exterior que começam a apontar ali para uma redução de juros. Então, assim, não sei se essa ideia de dizer que não vai mais cair juros faz sentido. Eu vejo espaço tecnicamente fundamentado para o Banco Central poder reduzir novamente juros. Se eles vão fazer ou não, é uma decisão deles, é a discricionária deles. Mas espaço técnico com avaliação de política monetária, eu vejo tranquilamente. Então, aquela renda fixa ali vai continuar reduzindo de valor. E aí, eu volto a reforçar no que tange a renda fixa ali ou no que tange o exterior que, assim, não só essas questões que eu coloquei com relação a esses dois investimentos especificamente são questões que você deveria levar em consideração. Nossa, é bem mais tranquilo quando eu falo assim mais pausadamente sem estressar minha voz. Nossa, sério, sério. A sensação é muito mais positiva do que quando eu falo que nem uma latraca. Não só você deveria levar em consideração essas questões especificamente com o mercado americano e com a renda fixa com redução dos juros pagos consistentemente, mas também o fato de que quando você vê o mercado brasileiro aqui, sim, agora você vê uma situação negativa e tal, não sei o quê, mas quando você vê o exemplo mais recente, por exemplo, quando você vê a gente liquidando ali parte de OceanPact pagando 94% analisado. Naquele momento que eu comprei OceanPact era uma ideia terrível, era péssimo, não fazia sentido, não valia a pena, mais ou menos como hoje, certo? Ah, fim do mundo, e balabá, não sei o quê, e não vai dar certo, não, não. Algum tempo depois me paga 94% de rendimento analisado. Eu não vejo os Estados Unidos ali pagando 94%, pode ser que sim, mas eu não vejo consolidado ali você encontrando várias opções do portfólio que deixam você vislumbrar esse tipo de rendimento. Renda fixa eu nem comento, renda fixa eu nem comento. A ideia de que vai pagar eventualmente alguma coisa próxima daquilo é simplesmente ridícula, você vai esperar uma vida e não vai receber isso. Mas falando ali da parte do exterior, então assim, por mais que você tenha agora algum nível de estresse, por mais que a galera que esteja investindo lá no exterior batendo recorde, sente no bar com você e fale, ah, está vendo? Você está aí trouxa no Brasil comprando coisa que está afundando e eu estou aqui nos Estados Unidos ganhando e batendo recorde e tal. Isso não faz muita diferença. Daqui a pouco a espera que eu tive hoje me paga como o Ocean Pack te está pagando. Então assim, e aí, ah, mas é um prazo? E se o prazo demorar mais? Tem um exemplo de Minerva que eu sempre falo aqui. A graça de ter o canal há bastante tempo é que tem vários exemplos que mostram tanto o prazo mais longo quanto o prazo mais curto e aquilo ali justamente sempre superando várias outras opções. Então assim, eu não vejo qualquer sentido, direito deles de investir lá fora ou aqui, a diferença é que assim, enquanto eles estão fazendo esse tipo de movimento, a gente vai fazendo aqui o movimento que eu fiz, por exemplo, na sexta-feira, que possivelmente tenha outros. Que é o quê? A gente tem Cogna ali abrindo espaço ridiculamente pra baixo, eu tenho Ocean Pact num nível bem agressivo, assim, eu não vejo qualquer dificuldade de Cogna e Dux subirem aí 150, 200%, certo? Então assim, eu não me incomodo de ser o otário no curto prazo pra ser o cara que tá lavando a água de ganhar dinheiro no médio e longo, certo? Então, eu não vejo sentido, mas cada um, cada um. E assim, uma coisa que é importante saber é assim, o fato deles investirem lá ou não investirem lá, eu sei que não é isso que você tá falando, mas só pra deixar claro, é que nem academia isso aqui, sabe? A competição não é eu contra você. Você puxar mais peso do que eu, você puxar menos peso do que eu, não afeta como meu corpo vai desenvolver, como meu corpo vai crescer, quanta definição eu vou ter, o que interessa é a minha história comigo. Então assim, a questão de investimento é a mesma coisa, se quiser investir lá fora, investe lá fora, investe em renda fixa, faça o que diabo que você quiser. O importante aqui, o nosso fogo aqui, é justamente, aquele portfólio ali construído, é a manutenção daquilo ali crescendo, evoluindo e justamente assim, retroalimentando, né? A gente tinha Banco do Brasil retroalimentando o portfólio pouco tempo atrás, a gente tinha, agora a gente teve várias vezes Ocean Pact retroalimentando, a gente teve mais pra trás Minerva retroalimentando, então é isso que vai acontecendo. Ah, mas o portfólio fica estagnado. Nesse momento sim, a hora que você tiver a liberação dessa sensação de negatividade generalizada, histeria coletiva, você tem a maré subindo como toda. A hora que você tem a maré subindo como toda, aí você tem um ano que é um resultado ridiculamente avessudo, por quê? Porque tava tudo engatilhado pra que aquilo ali acontecesse por essa retroalimentação, tá? Mas basicamente isso, acho que isso aqui, eu resolvi falar um pouco mais porque eu acho que é importante ir direto pras seleções.